Pinto Pida A água demorando pra descer Deixa eu ligar aqui o flash Aí, legal Tirei a curva, a água tá descendo Mas isso não é normal, tá? Tá descendo Dá pra ver que ela tá descendo Mas isso não é normal Essa curva aqui que existe No sifão Ele é pra fazer um Um isolamento hídrico Pra não voltar cheiro Porque fica a água aqui Fica a água aqui dentro Fica a água aqui Até essa altura Até essa altura E aí não volta cheiro do esgoto Tá? Então tem que ter essa curva aqui Então vamos fazer uma solução Pra Desentupir O O raro da cozinha Tá? Encontrei essa dica Vamos ver se ela funciona Então Com a curva, né? Com essa curva aqui Que ela tem que existir A água não tá descendo Tá tendo dificuldade Deve ter gordura nas paredes Da tubulação A gente vai Tentar resolver isso agora Tô ali fervendo água E vamos colocar sal grosso No ralo Pronto aqui Fervendo água E vamos jogar no ralo Com sal grosso Cara Eu vi essa dica Eu não acreditei, tá? Tô fazendo aqui Pela primeira vez Então peguei aqui Sal grosso Vamos encher o ralo De sal grosso Encher o ralo de sal grosso A água acabou de ferver Vamos jogar ela lá Vamos ver Se tá certo Gente, não é possível Não, não, não Não, não, não Não é possível Não é possível Que parece que tá desentupindo A água não tá mais acumulando Vamos tirar o ralo aqui agora Vou colocar o sal grosso lá dentro Gente, parece que dá certo A ver A ver A ver A ver Se você tem um sifão de baixa qualidade É arriscado Você colocar água quente Porque aí ele pode Expandir aqui As roscas E começar a vazar É por isso que existe sifão de 6 reais E sifão de 20, 30 Na caixa de material Já aconteceu comigo Comprar um sifão barato, ah sifão é tudo igual Aí quando você jogar água quente ele começa a vazar Porque ele fica todo distorcido Tá? Tá? Sequinho Maravilha Agora vamos ver Tirar esse sal grosso né Para o sal Ele reage Vamos ver Água tá parada lá ainda Pode ser que precise de mais sal Eu não tenho desentupidor gente Desentupa sim Buxinha no ralo Mas que ainda não deu Tá descendo não Agora vamos colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio Vamos tentar também Então sal grosso Mesma quantidade Ralo cheio Vou colocar aqui uma colher de sopa De bicarbonato De bicarbonato Acho que eu vou tocar um pouquinho de vinagre aí mano Ele reagindo enquanto desce Aqui precisa de um ácido né Para reagir Boa E depois eu taco água quente De bicarbonato de sopa E depois eu vou colocar um pouquinho de vinagre aí E depois eu vou colocar um pouquinho de vinagre aí E depois eu vou colocar um pouquinho de vinagre aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é meu desentupidor econômico. Você põe a bucha no ralo e fica dando tapas nele. E deu certo. E não é que dá certo? Sal grosso e água quente. Eu acho que não ia precisar do bicarbonato não, tá? Bicarbonato eu pus, mas acho que não ia precisar dele não. Sal grosso e água quente dá certo. Perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí